Desde que nasceu, eu quis proteger a minha pequenina Mavis. Já chegou às salas de cinema portuguesas o luxuoso resort do Drácula, o Hotel Transilvânia, onde os monstros e as suas famílias podem viver livremente sem os humanos a incomodá-los. O giro foi saber quem são os atores que dão voz às personagens desta nova animação. Vai ter de lavar os toros. Bem-vindos ao Hotel Transilvânia. Eu sou Cláudia Cadima, diretora de obraagens do Hotel Transilvânia e responsável também pela adaptação do filme. Estive aqui com os atores, com estes atores maravilhosos. Estivemos aqui vários dias, algumas semanas, para vos dar este filme todo em português. E vocês vão ver que está uma maravilha, são todos fantásticos. Ok, ok, então vá. É, meninos, vamos com calma. Tenho o fim de semana inteiro para marcar terreno. É, mas com um secadinho de sotaque é capaz de ser engraçado. Olá, eu sou Manoel Marques e faço aqui a voz do Wayne, no Hotel Transilvânia, um lobisomem. Bom dia, mofo fofo. Muitos parabéns, meu ratinho. Obrigada, pai. Eu sei que faço anos. Planei tanta diversão. Uhul. Mas primeiro, vamos apanhar uns escorpiões juntos. Só nós os dois. Sim, morta fofa. Pai, tu disseste que quando eu fizesse 118, podia sair para o mundo como qualquer outro adulto que pode entrar e sair deste hotel. Mas mofo fofo não é seguro, blá, blá, blá. Pai, há 30 anos atrás prometeste. Eu lembro-me, estávamos a comer ratos e tu disseste que davas a tua palavra. Tu queres sair para conhecer o mundo? Podes ir. Espera, o quê? Eu disse, podes ir. Estás a gozar comigo? Não, 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 não. Já tens idade para ganhar um carro fúnebre e já tens idade para fazer as tuas próprias escolhas. Podes ir. Sente a jogar! Vocês nem vão acreditar, mas o pai vai me deixar sair sozinha para ver uma aldeia de humanos. Não, 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 não fazes isso. Não me fazes beijinho de vampiro. Olá, eu sou a Joana Solnado e acabei agora a minha personagem Mavis no Hotel Transilvânia. A minha vampirinha, que tem 118 anos, vai atingir a maioridade. E foi uma experiência giríssima, foi a primeira vez que eu fiz isto. Espero que vocês gostem. Um beijo. Olá! Hotel Transilvânia e eu sou o Drácula. Ela! O que é que me beliscou? Culpado! Tu és irresistível. Que engraçadinho, homem invisível. Olá, que bom ter-te. Nossa, já tenho barbas. Já tenho um bocadinho de Griffin em mim. Não a parte, digamos, mais... O que o Griffin é. Mas a capacidade de desaparecer. Aparece? Desaparece? Aparece? Pronto. Pronto. Olá, o meu nome é Rui Unas e neste Hotel Transilvânia eu sou o Griffin, um homem invisível. E estou em grande destaque aqui do cartaz. Vocês não me veem, mas eu estou... Manda vir, eu! Trofiou, eu! É otário quem não gosta de zingar, eu! Quem calou, eu! Já borrou, eu! Mas na corda não percebes que é amar, eu! 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 Olá, podias-me apresentar umas chavalas? Porque há séculos que não danço com ninguém, pá! Culpado! Tu és irresistível! É lá! Este gajo é um gênio! Podemos fazer melhor. É assim, a tua é esta. Parece que foi ontem que tu comias mosquitos. Sim, maravilha! Maravilha, maravilha, maravilha! Tenho que ir com pausa. Parece que... Ok. E parece que está bem. O I atrás do parece, não é? Mosquitos, mosquitos! Olá, sou o Paulo Fudro. Estou a fazer aqui uma experiência nova. Estou a fazer um filme do Hotel Pensilvânia. E estou a fazer o personagem da múmia. Sinceramente, é algo único. Estou-me a divertir à brava. Uh! Ja! Quem é isto? Como é que encontraste este lugar? Ah, sou o Jonathan. Estava a escalar montanhas com os bacanos. E não é que vejo aqueles bacanos com o ar marado a arder? E resolvi segui-los aqui para este... Castelo de um caneco. Quantos é que vocês são? Sou eu. E gosto de curtir sozinho. Encontra-se malta tão marada nas pousadas de juventude. É, a propósito marado. Essa cena da capa é mega! Sou eu. Jonathan. O que é que o Bob fez? Mas eu já não sei o que é que eu disse. Deixa-me o ver. Não incomodar! Não incomodar! Não incomodar! Onde é que o Bob estava? Botava outra txereta! Olá, sou Celina Pereira. Sou o personagem Cabeça. E está a ser uma experiência indescritível. A primeira de uma aprendizagem longa, eu espero. É, é, vai-se fazendo. Luda! Grande noite é para sorrir. E parece que foi ontem tu comias mosquitos. E agora comes chapos rados. Estão a larva comelos. Diz-me onde escondes-te o tempo. Eu já não percebia se a minha voz era a minha voz ou se a minha voz era a voz que eu estava a ouvir. Vai, mocha! Fracos, se o menino se magoar! N27. 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 Vem lá! Ai, palhaça! Não sabe que eu sou a noiva do Frankenstein? Não fui eu. Sou eu, eu sou eu, mas eu já fui noiva do Frankenstein outra vida. Vim! Com licença! Com licença! Drac! Você perdeu a cabeça! Deixa a sua própria filha sair por aí com aqueles humanos horríveis que nos ameaçam! Foi por isso que o menino construiu este lugar! Eles odeiam-nos! Eles chamam-os! E vão luzir para os gritos! Estás bem? Oh, Johnny! O menino já foi ao Taj Mahal? Oh! Então! Não saia do seu lugar, pois já a seguir voltamos com inúmeras novidades.